E quando se torna a passar do dia, nem nas a morrer, nem nas a morrer, nem nas a morrer, e a vida de amor e o último dia. E hoje eu vou trazer uma música, tá ligado? Deixa eu ver os artistas, pra não falar errado. MC Leap e Kelly Smith, acho que parei certo, entendeu? Essa música é tipo de motivação, tá ligado? Eu cheguei a ouvir um pouco dela e me emocionei por conta da letra. E hoje eu vou trazer o meu react, o nome da música é raro, tá ligado? E é isso aí, vamos pro som. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho e vamos pro som. Ouve a letra! É isso aí, vamos pro som. É isso aí, vamos pro som. E quando se torna a passar do dia, nem nas a morrer. E essa vida de amor se multiplique, ninguém sabe a validade de que fiz. O nosso tempo é tão raro, o nosso tempo é tão caro. O nosso tempo é tão raro, o nosso tempo é tão raro. É que era o que todo mundo tivesse no mesmo barco. Minimamente preparado, MPB e Funk e Boto Tardou. O que não gostou que tá errado? Então se não fracasso mais o sol, É louco É tudo sério Mostra a música É tudo sério É tudo sério Família, esse foi o dia de hoje Se você gostou, deixa o dedo no like e ativa o sininho Porque essa música é muito, mano É motivação e mesmo no tempo triste, mano Faz você, tipo, tocar no coração, mano Tem pessoa que, tipo, chora por conta dessa letra Eu não chorei porque, entendeu? Eu sou uma pessoa muito frágil pra esse tipo de música Ainda mais quando é, tipo assim, tipo, motivação, superação, mano O bagulho toca no coração, entendeu? E já vocês começam a chorar, você começa a se arrepiar, mano E é isso, família Esse foi o som de hoje do MC Lip e da menina, acho que é Carrie Smith Raro, Love Punk e DJ GM Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho E se inscreva no canal, família Todo dia tem vídeo no canal, pai Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Segunda e vai continuando Então, gente, família Eu quero pedir muito obrigado de novo, tá ligado? A todo mundo que tá fortalecendo o meu canal Muito obrigado a Deus, todo mundo Minha família que sempre me apoiou, meus irmãos E um obrigado a todos vocês E vamos pra próxima, hein? Tê! Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô